À medida que os órgãos de gestão do processo eleitoral vêm anunciando os resultados preliminares do pleito eleitoral, constata-se com bastante desassossego o recrudescimento de discursos de incitação ou instigação ao ódio, à violência e desordem públicas generalizadas, greves e manifestações ilegais no país, a título de exemplo, as ocorrências registradas na província de Nampula no dia 16 do quarente mês. Em face dos factos supradescritos, a Polícia da República de Moçambique, garante da ordem, segurança e tranquilidade públicas e da livre circulação de pessoas e bens em todo o território nacional, exorta a todo o povo moçambicano do Ruvuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico a não aderir a quaisquer atos subversivos com enfoque ao vandalismo, violência e desordem públicas generalizadas, greves e manifestações ilegais no nosso país. Outro sim, a Polícia da República de Moçambique insta a todos os atores políticos eleitorais e tantos outros intervenientes, bem como a sociedade em geral, a conformarem-se escrupulosamente com a lei e a respeitarem as instituições do Estado. A Polícia da República de Moçambique apela igualmente a acompanharem a divulgação oficial dos resultados eleitorais pelos órgãos de gestão do processo eleitoral competentes num ambiente de paz, tranquilidade e ou serenidade. A Polícia da República de Moçambique e as demais forças de defesa e segurança tomarão ostensivamente todas as medidas profiláticas por forma a inibir a ocorrência de quaisquer atos que possam perturbar a paz, a ordem e segurança públicas, a livre circulação de pessoas e bens e para garantir o normal e tranquilo funcionamento das instituições públicas e privadas.